Ah, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa jornada tão gostosa de trabalho interior, às vezes dias mais desafiadores, às vezes dias que fluem com mais facilidade dentro dessa proposta de trabalho, né? E é uma observação interessante a se fazer também, aquele dia em que você sente mais dificuldade de praticar o que a autora sugere. Por quê? É um indicativo, apenas um indicativo, né? Pode ser que não seja isso, mas pode ser um indicativo de que aquela camada do teu ser está precisando de mais atenção. Então, quem já está aqui na jornada, desde o começo, sabe que eu uso esse deck, um deck de cura, através da lei da positividade, e aqui ela traz as frases para que nós possamos repetir e refletir, mas também o trabalho. Eu faço uma pequena parte de orientação a partir daquilo que eu entendo a respeito do que ela propõe, tá? Não reparem a voz, hoje é sábado, dormi muito. Dizem que a pessoa vai ficando mais velha que vai perdendo sono, né? Eu acho que eu fui um urso polar em outra vida, porque eu nunca vi uma pessoa para ter tanto sono. Então, hoje dormi pra caramba, não tenho atendimento hoje. Então, tô com essa voz, essa hora, né? Quase nove horas da manhã, e eu com essa voz. Então, vamos lá. Eu vou tirar essa cartinha, vai pra caixa e vou sortear a cartinha de hoje. Que trabalho nós podemos fazer no dia de hoje, nesse sábado? E é claro que se você tá chegando aqui depois, se você tá chegando a uma outra época, não tem problema nenhum. Vá seguindo, né, no seu ritmo aquilo que você for acessando. Eu me sinto seguro e aterrado. Nossa, o aterramento, gente, o enraizamento, ele é tão, tão, tão positivo para a nossa saúde física, para a nossa saúde de uma forma geral. Quando eu coloco os pés descalços no chão, há uma troca energética entre o meu corpo e a terra. Isso comprovado cientificamente. Tem um documentário chamado Grounded, ou acho que é aterramento em português, que fala sobre isso. O que que acontece? Essa troca energética, ela trabalha os radicais livres, que com certeza são, digamos assim, causadores ou, né, amplificadores de algumas patologias. Então, o ato simplesmente de colocar os pés descalços na terra, no chão, né, no solo de verdade, traz inúmeros benefícios. E aí a gente vai vendo o quanto o ser humano foi se afastando da essência, da natureza, daquilo que pode nos curar, em todos os níveis, né? Então, vamos lá ver o que que, o que que, pra mim, né, nessa imagem, no que eu sinto a respeito desse assunto. Quando nós nos desconectamos excessivamente da nossa essência, da mãe natureza, nós vamos nos desequilibrando. Esse desequilíbrio vai se refletindo em todas as camadas do nosso ser. É claro que a vida de hoje é muito corrida, a vida de hoje nos exige uma série de situações e de posturas que não dá pra simplesmente você parar o seu dia no meio e ir pra um parque, caso você more em apartamento, ir pra um parque e pisar descalço lá. Aí, final de semana, tem um monte de demandas, porque tem a festinha do filho, porque tem o não sei o que, mais não sei o que lá, e aí nós vamos nos afastando daquilo que pode nos trazer essa consciência de segurança e de enraizamento. É muito interessante a relação que o homem foi criando com a natureza, que é uma relação de predador. O homem se tornou dono da natureza, achando que pode extrair tudo dela, né? Ao invés de entender que nós somos a natureza, nós somos uma célula de um grande corpo. Então, conforme eu vou entendendo isso, eu vou me colocando conscientemente como parte desta natureza, como parte desse grande organismo, eu vou criando, estabelecendo relações novas, não só com o externo, mas também com o externo, porque tudo, tudo é correspondência nessa terra, nesse plano que a gente vive. Então, à medida em que eu respeito e cuido do que está fora de mim, eu respeito e cuido do que está dentro, né? Então, vamos ver qual é a proposta dela? Olha, aqui é o quarto sorroso, é uma proposta de trabalho emocional, e vamos ver se ela depois sugere outro, né? A vida é um ciclo de alto... Opa, não, peraí, gente. Lembre-se que você está aqui para ser completamente encarnado, e incorporado, e sempre carregado e sustentado pela Mãe Terra. Você não está apenas vivendo na Terra, mas também é o próprio planeta, com todas as fibras do seu corpo. À medida que os rios fluem, o mesmo acontece com o seu sangue em suas veias, e o que está fora de você, está dentro de você, né? Exatamente aquilo que eu penso também. Quando você encontra sua conexão com ela, você sente o útero seguro e nutritivo que ela é. Quando estamos engajados em muita atividade mental, energia, em um estado constante de fazer e tornar-se, esquecemos que estamos encarnados e começamos a nos sentir desapegados. Essa sensação infundada pode se manifestar como ansiedade, medos, insônia e ou sensação de falta de propósito. É um milagre ter um corpo e viver nesta forma humana durante o tempo que estamos aqui. Saiba sempre que o Divino criou você para nutrir e protegê-lo, pois seu corpo é o recipiente de sua alma. Repita para si mesmo, estou segura com os pés no chão, diariamente, se você se sentir desapegado. Então, gente, é impressionante o quanto eu me identifico com as coisas que ela fala. Não é tão lógico, não é tão óbvio que a forma como nós nos relacionamos com o todo reflete a forma como nós nos relacionamos com nós mesmos. Então, se eu tenho uma relação só de abusos com a Mãe Terra, possivelmente eu vou abusar de mim mesma, eu vou exagerar a dose, qualquer que seja o campo da minha vida. Então, a questão de equilíbrio da Mãe Natureza, a relação equilibrada que eu tenho com a Mãe Natureza, vai se refletir também na relação que eu tenho comigo mesma, na relação que eu tenho no meu trabalho, com os meus amigos, com meus amores, enfim, com a minha vida de uma forma geral. Qual é a prática que ela sugere? Não faça somente, não siga somente as práticas para curar você emocionalmente, que é a categoria, digamos assim, que essa carta se encontra. Mas elas reequilibram o seu corpo para um estado natural de ser. Enraizamento e corporificação. Você pode praticar as coisas que ela fala aqui diariamente ou semanalmente para continuar se conectando, conectando o seu corpo com a Terra. Comer raízes, andar descalço na Terra, nadar no oceano ou em um lago, para quem tem essa possibilidade, imaginar suas raízes crescendo no solo e em seu núcleo, caminhar na natureza, banhar-se nas árvores, fazer batting. Isso aqui é uma imersão em algum lugar com muitas árvores, ou abraçar, enfim, você fazer uma imersão entre árvores, plantas e sons. Então, vamos dançar e pular, eu acho, batendo os pés. O veado traz o sentido de gentileza, a dália de doçura e a cobra de energia de aterramento. Aqui é a serpente, né? Então, essa integração doce e gentil com a natureza vai trazer essa possibilidade de equilibrarmos o nosso corpo emocional, astral, enfim. Então, busque de alguma forma entrar em contato com a natureza no dia de hoje. Hoje é um dia excelente sábado, né? É um dia excelente para que sempre sobra um tempinho a mais, quando nós desejamos intencionalmente isso, de buscar descarregar as nossas energias negativas na Mãe Terra e pedir a ela conscientemente para nos energizar. Então, quando você abraça uma árvore, não é coisa de gente... Gente, eu tenho que contar uma coisa aqui, né? Eu moro aqui bem perto de um parque aqui em Brasília, o maior parque de Brasília, e a minha casa é bem pertinho. E... E assim, agora até que eu nem tenho ido muito, mas eu ia quase que diariamente lá. E aí, às vezes, final de semana, quando eu ia com as minhas filhas, eu... Às vezes eu olhava uma árvore e falava, nossa, eu tenho que abraçar essa árvore. Elas saem correndo. Elas não queriam... Elas não queriam naquele momento ter nenhuma relação comigo, porque elas achavam aquilo muito doido. E quando elas eram menores, né? Hoje uma já tem 28, a outra já tem 25 anos. Mas naquela época elas ficavam com muita vergonha daquele meu ato, né? Porque parece uma coisa meio de doido, mas há de chegar o tempo em que isso vai ser muito natural, que as pessoas vão fazer isso de uma forma muito, muito simples, muito natural, e que todos vão entender o propósito daquilo ali. Tem um autor, Mantak Shia, que eu recomendo a leitura dos livros dele, que são muito interessantes. E um dos livros que eu tenho dele, ele fala dessa troca intencional, inclusive, de você se sentar na natureza e fazer um circuito de energia, sabe? Ou sentar com as costas no tronco da árvore e fazer um circuito de energia intencional e o quanto aquilo reenergiza e limpa o nosso corpo. Então, vamos praticar essas coisas queridas aqui, esses entes aqui cristalinos, são maravilhosos também. Eu recomendo para limpeza, ontem eu fiz uma meditação que foi muito, muito bacana, eu senti realmente uma limpeza, com uma selenita e uma petalita. Então, fica a dica aí para quem gosta, para mim funcionou muito, maravilhosamente bem, para limpeza, eu senti toda uma limpeza energética nos meus corpos. E até amanhã.